Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem me pede não vem sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede foda, foda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha palma pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu pinta A foto de bebida Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga, vai! Quem me pede não me sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda hora Toda hora, toda hora Pede toda hora, toda hora, toda hora Quando apaga a luz E outro E dou um ruê